subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo do 1º de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 1179 de 2023, na data de 1º de junho de 2023. Oficio da Secretaria do Estado de Planejamento de Gestão, publicado no Diário Legislativo do 8º de junho de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de números 1.340 a 1.342 de 2023. O presidente informa a renúncia à relatoria do Projeto de Lei de nº 2.170 de 2015, no primeiro turno, e a redistribuição ao deputado Charles Santos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.796 de 2021, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos de trânsito do Estado explicarem as notificações de penalidade de trânsito do teor do artigo 181. Parágrafo 1, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Autor, deputado Bruno Engler, relatora, deputada Maria Clara Marra. Indago a relatora, deputada Maria Clara, se está em condições de emitir o parecer. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. De autoria do deputado Bruno Engler, o Projeto de Lei nº 2.796 de 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos de trânsito do Estado explicitarem nas notificações de penalidade de trânsito o teor do artigo 281, parágrafo único, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com a emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do Regimento Interno. A proposição em tela pretende estabelecer a obrigatoriedade dos órgãos de trânsito do Estado fazerem constar nas notificações de infração expedidas o teor do disposto no artigo 281, parágrafo único, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal dispositivo estabelece que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da atuação. Em sua justificativa, a autora afirma que, para fins de facilitar o acesso à informação, o projeto em comento tem por objetivo assegurar o conhecimento da legislação por parte do cidadão. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela condicionalidade, juridicidade e legalidade da proposição, com a emenda nº 1, que apresentou a fim de estabelecer prazo de vigência para que os órgãos do Estado possam se adequar para dar cumprimento ao comando do projeto. Corroboramos com a sugestão apresentada pela Comissão Jurídica. No que cabe a essa comissão, entendemos que o projeto é meritório, uma vez que busca colocar em prática os princípios da moralidade e da publicidade, que devem pautar a atuação administrativa pública, conforme o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Conforme já explicitado pela comissão que nos precedeu, no caso de infrações previstas na Lei Federal nº 9.503, de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, o poder de polícia administrativa submete-se a evento futuro e certo, previsto em lei que, se ocorrer, extingue a eficácia do ato administrativo de emissão de multa de trânsito. Com efeito, o artigo 281, parágrafo único, inciso 2º do CTB, impõe à autoridade que compõe o Sistema Nacional de Trânsito o dever de expedir a notificação da atuação em 30 dias da sua ocorrência, sob pena de o auto de infração perder seus efeitos. Entendemos também que há um outro ponto relevante, que pode aprimorar o projeto, conforme explicaremos a seguir. Em 2021, foi criado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o Sistema de Notificações Eletrônicas, SNE, que possibilita que os proprietários de veículos automotores tomem ciência de eventuais notificações de infrações de trânsito que tenham recebido por meio de aplicativo e obtenham descontos no pagamento das infrações de trânsito no próprio aplicativo ou solução web. Entendemos que a informação sobre a existência do SNE e sobre a possibilidade de os cidadãos proprietários de veículos serem notificados eletronicamente deva também ser incluída no projeto de lei em estudo, sob o mesmo argumento de se colocarem em prática os princípios da moralidade e da publicidade. Cabe ainda promover a adequação no texto da proposição para substituir o termo notificação da penalidade por notificação de autuação, visto que o artigo 281 do CTB verse exatamente sobre esse momento do processo de penalização relativo ao descumprimento das leis de trânsito, a notificação da atuação. A notificação da penalidade é o processo seguinte, em que o cidadão é, de fato, penalizado com multas ou outras medidas administrativas e sobre o qual incidem prazos e regras diferentes. É necessário também deixar clara a ressalva de que a posição das mensagens propostas pelo projeto nas notificações de autuação só são possíveis de serem operacionalizadas naquelas que venham a ser entregues de forma física aos autuados. A notificação e-mail digital citada anteriormente é feita por aplicativo, único em âmbito nacional, o que inviabilizaria a posição de outras mensagens, com exceção daquelas padronizadas pela União. Por fim, informamos que foi recebida na comissão a proposta de emenda número 1 de autoria do deputado Bruno Engler, que pretende incluir dispositivo para deixar claro que a atuação será nula caso o medidor de velocidade tenha sido aferido há mais de 12 meses, em que pese a presunção de boa-fé dos órgãos autuadores, os quais já devem obedecer ao disposto no artigo 9 da resolução número 798 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito, que dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos para fiscalização de velocidade dos veículos automotores, elétricos, reboques e semireboques, e na portaria número 158 de 2022 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, que aprova o regulamento técnico metrológico consolidado para medidores da velocidade de veículos automotores, além de todos os dispositivos do CTB, concordamos em contemplar a intenção do deputado. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.796 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos executivos rodoviário e de trânsito do Estado reproduzirem nas notificações de atuação de trânsito as mensagens que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O órgão executivo de trânsito e o órgão executivo rodoviário do Estado ficam obrigados a reproduzir nas notificações de atuação de trânsito por eles impressas. O teor dos parágrafos 1º e 2º do artigo 281 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, a informação sobre a existência do SNS, sistema de notificação eletrônica, e sobre a possibilidade de os proprietários de veículos receberem notificações de trânsito e de realizarem o seu pagamento por meio dele, inclusive com desconto, e a informação de que o medidor de velocidade deve ser aferido em até 12 meses da data da infração, sob pena de nulidade da atuação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor em 90 dias contados da sua publicação. Em discussão, parecer, não havendo quem o discur... Sobre a mesa, proposta de emenda ao projeto de lei 2.796 de 2021, acrescenta-se onde convier as autuações de trânsito emitidas por meio de radares, medidores de velocidade, deverão constar a data da última inspeção realizada pelo órgão técnico competente. Sala de Comissões, 13 de junho de 2003, deputado Bruno Engler. Por essa proposta já ter sido contemplada no parecer, ela se torna sem efeito. Para discussão do parecer, deputada Maria Clara Marra. Primeiramente, boa tarde, presidente, deputado Tiago Cota. Boa tarde ao colega deputado Bruno Engler, a quem parabenizo pela aprovação e pela proposição desse projeto de lei nº 2.796, de quem tive o orgulho de ser a relatora. Gostaria de dar boa tarde também ao deputado Charles, que se junta a nós nessa discussão, e de dizer, parabenizar primeiramente por essa iniciativa. Acredito que isso daqui seja um instrumento para oferir maior transparência nesse processo da sessão administrativa, que são as multas aplicadas. Mas, sobretudo, de falar também sobre essa questão de explicitarmos, a fim de reduzirmos esse hiato que é causador de uma simetria informacional. Afinal de contas, eu acredito que, inclusive, algumas das pessoas que estão aqui não têm conhecimento sobre a possibilidade de nós emitirmos a multa pelo aplicativo, por esse sistema nacional digital, e inclusive obtermos desconto. na ordem dos 40% do valor da multa. Acho que essa é uma informação também muito importante de ser colocada na ocasião da impressão da notificação da atuação. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, o parecer. Uma vez aprovado o parecer, fica prejudicada a proposta de emenda. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, quero, de maneira muito breve, agradecer a vossa excelência por ter pautado o projeto, agradecer ao deputado Charles Santos pelo voto favorável, agradecer de maneira especial à relatora, deputada Maria Clara Marra, pelo brilhante relatório, que, no meu entender, enriquece a proposição original. A ideia original do projeto é simplesmente que o cidadão possa ter a informação de que, muitas vezes, a multa que ele recebe, ele não é obrigado a realizar o pagamento da multa, porque o Estado é muito bom para cobrar, mas ele tem uma série de obrigações que ele precisa cumprir para que essa penalidade seja válida, e, quando não as cumpre, ele manda a multa do mesmo jeito, não é que é negócio, vai que cola, se ninguém prestar atenção, cola e acaba arrecadando a multa da mesma maneira. Depois, a gente ainda teve a lembrança da questão da vistoria do Inmetro, do prazo de 12 meses, também gera a nulidade da penalidade, e fico feliz com esse acréscimo feito pela relatora da questão do aplicativo, eu acho que isso só enriquece o projeto, e a gente traz mais transparência, traz mais informação para o cidadão na ponta da linha. Então, fico muito grato à presidência por ter pautado, ao deputado Charles pelo voto e à deputada Maria Clara pelo brilhante relatório. Gostaria de também parabenizar o deputado Bruno Engler por trazer em voga essa matéria tão importante e que, não tenho dúvida nenhuma, que trará extremos, um benefício imenso para a sociedade mineira, e parabenizar também o relator da nossa deputada. Maria Clara. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de propulsão da comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento de comissão, 2.217 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 5º Regimento Interno seja realizada a audiência pública para debater as condições do transporte público de Belo Horizonte e região antropolitana. Deputado Mauro Tramonte, em votação e requerimento. Os deputados que o aprovam, como se encontra, aprovado. Requerimento 2.231 de 2023. O deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 5º Regimento Interno seja encaminhado ao DR. Pedido de informações sobre o cronograma de execução dos pagamentos de obras e construção da ponte sobre o Rio São Francisco e variante no trecho São Francisco Pintópolis, objeto de contrato DC 021 de 2021. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação e requerimentos. O deputado se quer a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 2.254 de 2023. O deputado subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 5º Regimento Interno combinado com o artigo 128 do Regimento Interno seja realizada audiência pública, conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater as condições de pavimento dos trechos da rodovia MG 338 que liga o município de Bertioga aos municípios de Piedade do Rio Grande e Santa Rita de Bitipoca. Deputado Cristiano Silveira. Em votação e requerimentos. Deputado se quer a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.231 de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para o 3º alineado ao Regimento Interno. Seja encaminhado ao DR. pedido de providências para melhorias na linha verde MG 010 através da manutenção da via, novas pinturas, troca de defensas e placas de sinalização horizontal e vertical. Deputada Nayara Rocha. Em votação e requerimento. Os deputados e o deputado que aprova perguntam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 2.339 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no artigo 103 para o 3º alineado ao Regimento Interno. Seja encaminhado ao Departamento de Rodagem e Estradas de Minas Gerais pedido de providências para troca de iluminação da MG 010, bem como todo o seu cabeamento de instalação de iluminação de LED. Deputada Nayara Rocha. Em votação e requerimento. A deputada e os deputados que aprovam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 2.387 de 2023. Deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 para que o 5º Regimento Interno seja realizada a audiência pública para debater o pedido do bloco esperando o metrô, a ampliação do metrô de Belo Horizonte. Sala de comissões. 26 de maio de 2013. Deputado Dr. Jean Freire. Em votação e requerimento. A deputada e os deputados que aprovam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 2.389 de 2023. Deputado que subscreve requer a vossa excelência no artigo 103 para o 3º alineado ao Regimento Interno. Seja encaminhado ao DR. Pejo de providências para a urgente manutenção das condições da rodovia MG 129, trecho em que liga o município de Ouro Preto e Ouro Branco, que tem apresentado buracos e demais desgastas na pavimentação, bem como o Matagal invadindo as pistas. Sala de comissões. 26 de maio de 2013. Deputado Dr. Jean Freire. Em votação e requerimento. Deputado que aprovam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 2.391 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 100 para o comitante com o artigo 233, 12º, parágrafo Regimento Interno. Seja encaminhado ao secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O secretário de Governo, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre a parceria público-privada envolvendo a administração do Mineirão. Quais são os parâmetros para se averiguar o cumprimento das metas contratuais? Como são apurados? Quais os resultados das avaliações já feitas até hoje? Em especial, qualidade do gramado, infraestrutura, serviços prestados de segurança. Quais, quantas vezes o Executivo já requeriu informações e determinou adaptações na gestão do Mineirão por força de contrato? Quantas vezes o Executivo atuou na Minas Arena por descumprimento do contrato? Disponibilizar todas as atuações, pedidos de informações, pedidos de execução que foram feitos no período do contrato? Quantas vezes o comitê gestor se reuniu e quais foram suas deliberações? Quais foram os relatórios feitos, documentos solicitados, indicações realizadas para verificar o independente do previsto cláusula 12.3, a linha H? Quais são as principais reclamações feitas pela ouvidoria concessionária e quais as providências adotadas pela concessionária para que cessarem? Quais medidas adotadas pela concessionária e pelo poder público para melhorar a segurança do complexo do Mineirão, bem como em torno do estádio? O que o governo vem exigindo da concessionária nesse sentido? Já houve atuação da concessionária, averiguação de desempenho, qual desempenho apontado? Requerer o envio de relatórios anuais descritos na cláusula 12.3, a linha O, sobre atividades realizadas, receitas e uso complexo do Mineirão, investimentos e desembolsos realizados com obras de construção e serviço, com o cumprimento das metas e indicadores de performance, obras de melhoria e atividades preventivas, o estado de conservação e demais dados relevantes. Na mesma linha da cláusula anterior, averiguar sobre o estado de conservação do complexo, em especial o gramado, se o poder concedente já adotou algum procedimento para proteger o gramado pela sua principal atividade, que é a partida de futebol, se o poder concedente vai adotar alguma medida contratual para evitar o vexame, que é expor o Brasil inteiro a deterioração do gramado do principal palco esportivo de Minas Gerais, se isso não se configurar a má utilização do patrimônio público por parte da concessionária, que vem desvirtuando o real uso do estádio. E se a avaliação feita com base no anexo sexto, considera o estado do gramado satisfatório ou seria passivo de multa. Segundo a cláusula 12.7 do contrato de concessão, alineado, concessão é na área sujeita à permanente fiscalização do poder concedente e de seus prepostos autorizados, facultando-lhe em qualquer época o acesso às obras, aos equipamentos, às instalações atinentes ao objeto do contrato, bem como seus registros contábeis. Quantas vezes o poder concedente e seus propostos fizeram essa fiscalização in loco para averiguar o cumprimento do contrato e quais foram os resultados da mesma? Se o poder concedente já fez qualquer estudo de viabilidade de encampação do minerão e quanto seria o desembolso para tanto? Se houve cálculo de qual seria mais vantajosa para o estado da manutenção do contrato ou o seu encerramento e que o governo do estado vem fazendo para garantir a realização dos jogos de futebol do Cruzeiro e Atlético do Mineirão e as datas disponibilizadas pelo contrato estão sendo compreendidas pela totalidade, o estado pode intervir e garantir a utilização do estádio para a realização dos jogos de futebol, se existe algum calendário de eventuais, de eventos compatíveis com a realização dos jogos de futebol dos grandes times do estado e quais são as datas disponíveis para o Atlético do Cruzeiro até o fim de 2023, em quais dados o Mineirão poderá ser usado em jogos de futebol. O setor de shows, que também possui sua importância, pode ser atendido por outra forma que não seja o campo de jogo do Mineirão? O estado de Minas Gerais vem adotando alguma providência para que os eventos continuem sendo realizados sem o gramado seja prejudicado? Deputado, professor Cleiton, em votação, requerimento, deputado, escolar, propriamente, como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.408 de 2023. O deputado subscreve a vossa excelência no sistema do artigo 23 para o terceiro, alineado, o regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que seja realizada em caráter emergencial, tapa, buraco e capina, na MG 335, no trecho que liga os municípios de São Tiago, e bom sucesso, tendo em vista a rodovia se encontra em condições precárias de trafegabilidade, deputado Betão, em votação, requerimento, deputado, escolar, propriamente, como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.409 de 2023. O deputado subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro, alineado, o regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que seja realizada em caráter emergencial, operação, tapa, buraco e capina, na MG 338, no trecho que liga Barbacena e Ibertioga, tendo em vista a rodovia se encontra em condições precárias de trafegabilidade, deputado Betão, em votação, requerimento, deputados e das deputadas que aprovam, como se encontra, aprovado. Requerimento de comissão 2.411 de 2023. O deputado subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro, alineado, o regimento interno, requer a copasa, pedido de providência para que as obras de loteamento de cidade de Nova, localizada no município de Santiago, sejam áreas realizadas, tendo em vista que a morosidade na condução das obras está impedindo o andamento de demais empreendimentos na região. Deputado Betão, em votação, requerimento, deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, requerimento de comissão 2.419 de 2023. O deputado subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 9º, concomitante com o artigo 233, parágrafo 10, segundo, regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Instituto de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, pedido de informações acerca das concessões rodoviárias do governo do estado de Minas Gerais, em especial aos lotes 2 e 3 estradas do sul de Minas, abrangente São Sebastião do Paraíso, Três Corações, entre Alfenas e MG 863, entre Santana da Vargem e Boa Esperança, entre Varginha e Santana da Vargem, entre Santana da Vargem e Neponuceno, a MG e o lote 2 envolvendo os municípios da mesma região, Poços de Calda, Andradas, Santa Rita e Sapucaí, Gonçalves, São Bento e Sapucaí, Conceição do Ouro, Pouso Alegre, Jacutinga, em divisa de Itabira, Bueno, Brandão, Inconfidente, Santa Rita e de Caldas, na divisa com Santo Antônio do Jardim, Itajubá, Orofino, Monticião, na divisa de Águas de Lindóia, as dúvidas são quanto ao cronograma das obras, quanto à iniciação, quando se iniciarão as obras, quais os prazos de conclusão das obras, cronograma de cobrança de pedágio, qual o prazo para a conclusão de cada trecho, tanto de recapeamento quanto de explicação de cada trecho, perguntas ainda sobre a tarifa de pedágio, quais serão os valores, os casos trafegam entre cidades mais de uma vez ao dia, terão tarifas diferenciadas, as pessoas hipossuficientes terão tratamento benéfico pela concessão, o pedágio será cobrado apenas em trecho já duplicado e recapeado ou em toda a extensão, o movimento pendular entre uma cidade e outra terá tratamento especial, o deslocamento curto, passando pelas praças de pedágio, terá tratamento diferenciado, o deslocamento entre o distrito, comunidade rural e sede do município que passar pelo pedágio será isento, quais as locais de praças de pedágio, o valor detalhado do pedágio em cada praça, qual a distância mínima entre uma praça e outra, deputado professor Clayton. Em votação ao requerimento, os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 2.430 de 2023, a deputada que subscreve requer a sua silêncio no termo do artigo 103 para a terceira alineada do redimente e intento, seja encaminhada ao DR, a Secretaria de Instrução e Mobilidade, CINFRA, pedido de providências para o assaltamento da rodovia que liga o município de Capina Verde ao município de São Francisco de Salles. Deputada Maria Clara Marra, em votação ao requerimento, a deputada dos deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 2.431, a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do redimente e intento, seja encaminhada ao COAB, pedido de providências para a realização de mutirão para entrega de escrituras aos mutuários contemplados com a casa própria, sobre financiamento da COAB, o qual já foi integralmente pago, porém ainda não regularizados no município de Capina Verde e do distrito de Ortonópolis. Deputada Maria Clara Marra, em votação ao requerimento, a deputada dos deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 2.520, 2023, deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a terceira alineada do redimente e intento, seja encaminhada ao DR, pedido de providências para as seguintes solicitações. Sinalização da rodovia MG 323 entre o trecho de Jequitibá até o trevo do acesso ao município de Baldim, sinalização da rodovia LMG 511, denominada Pedro Sabino, que passa dentro do município de Baldim e dá acesso a Santana do Riacho, instalação das placas indicativas do quilômetro até a Serra do Cipó, nas rodovias MG 323 e na LMG 511, instalação de placas informativas indicando a passagem dentro do município de Baldim para o município de Santana do Riacho. Deputado Douglas Mello, em votação ao requerimento, o deputado as que a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 252.527, 2023, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 5º Regimento Intento, seja realizada a audiência pública para debater condições de transporte público municipal e intermunicipal no município de Ribeirão das Neves. Deputado Andréia de Jesus, em votação ao requerimento, deputado que a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 2573, 2023, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3º Regimento Intento, seja encaminhada a MRS Logística, em Juiz de Fora, Prefeitura Municipal de Santana do Deserto, pedido de providência para estudo de viabilidade técnica, econômica ambiental para urgente instalação na cancela automática no cruzamento da passagem de nível localizado no bairro das Flores, no município de Santana do Deserto, com a finalidade de redução do número de acidentes e melhoria nas condições de segurança na passagem em nível existente do cruzamento rodoferroviário do referido trecho, de forma a instituir as medidas necessárias e impedir ou minimizar as ocorrências de acidentes e eventos danosos no local. Deputado Charles Santos, em votação de requerimentos, deputados para a prova. Para encaminhar, deputado Charles Santos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, deputada Maria Clara e a todos que nos acompanham. Eu gostaria apenas, senhor presidente, de fazer o registro. Essa solicitação que nos chega aqui do município de Santana do Deserto é o que nos preocupa demasiadamente. Nos últimos dias nós tivemos três acidentes gravíssimos envolvendo ali populares, veículos. Eu digo graves, por um lado, graças a Deus nós não tivemos perdas de vidas, mas colocando em risco o patrimônio das pessoas e havendo sim ali a possibilidade, a possibilidade da perda da vida de alguém. E é uma situação que se repete há muito tempo. Portanto, eu não acho justo que continue se repetindo. Daí a necessidade de apresentarmos este requerimento projeto e encaminharmos este pedido aqui a quem de direito, para que atente para a situação da população de Santana do Deserto. Nós estamos também solicitando aqui a MRS Logística, estamos solicitando, estamos encaminhando o pedido ao prefeito também, para que dê a atenção necessária e a quem mais de direito. Porque o que não pode acontecer, o que não pode suceder, são esses acidentes constantes, porque comumente nós somos assim. O poder público, muitas das vezes, permite o agravamento, o recrudescimento para depois agir. Então, enquanto nós não perdemos ninguém, fica essa possibilidade da prevenção para que a gente não tenha a perda da vida de alguém. Eu tenho informação, senhor presidente, de que o número de passagem de trem, de trens de carga, vem aumentando significativamente. Significativamente. E, muitas das vezes, os maquinistas já não sinalizam a passagem dos trens. Então, isso também tem sido motivo do agravamento e dos acidentes que estão se tornando cada vez mais constantes. Por isso, gostaria de encaminhar pela aprovação do requerimento e deixando aqui a solicitação às autoridades competentes para que possam resolver essa questão o quanto antes. Muito obrigado, presidente. Parabenizar a V. Exª pelo trabalho maravilhoso que tem feito na Assembleia de Minas Gerais em defesa e na busca de maior proteção e segurança do cidadão mineiro. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados com a aprovação como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.580 de 2023. O deputado que subscreve requer a V. Exª nos termos do artigo 103 para o terceiro alineado ao redimento interno, seja encaminhado a CINFRA e ao departamento e ao DR, pedido de providência para a recuperação da LMG 758, que liga Belo Oriente, a BR 381, Celinho do Cintro a Céu. Deputado Celinho do Cintro a Céu. Em votação, requerimento. Os deputados com a aprovação como se encontra, aprovado o requerimento. Passo a palavra à nobre, competente, deputada Maria Clara, nossa vice-presidente dessa comissão, para a leitura de requerimento. Agradeço, presidente e deputado Tiago Cota. Apresento aqui a essa comissão e venho pedir e encaminhar no sentido de pedir a aprovação dos colegas desse requerimento número 2.429, em virtude de uma visita recente que eu tive dos meus amigos. Foram quatro vereadores lá de Campina Verde. Estiveram presentes aqui no meu gabinete, juntamente com a amiga e com esse prefeito, Fradique, o vereador Dásio, a doutora Valtiva, doutor João e o Caio Nunes, apresentando uma demanda um tanto quanto singular. Aqui a gente abordou, na primeira fase da reunião, contemplamos um projeto sobre as sanções e sobre a aplicação das multas. Existe uma resistência muito grande no que diz respeito à instalação de radares, mas bem se sabe que eles são tidos como instrumento, inclusive, de prevenção, como foi abordado aqui pelo deputado Charles, de prevenção a acidentes. E, infelizmente, nessa semana, nós tivemos um trágico acidente ali na região de Campina Verde, saindo para o distrito de Honorópolis, sentido Iturama. Então, nesse sentido, eu venho apresentar o requerimento pedindo providências para a instalação de um radar de velocidade e sinalizações adequadas na rodovia MG 497, entre os quilômetros 161 e 162, próximo à cidade de Campina Verde, e outro no quilômetro 210, na saída do distrito de Honorópolis, sentido a Iturama. Fica aqui o pedido para que isso seja contemplado de forma positiva. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a prova, por exemplo, se encontram. Aprovado. Nesse momento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento de comissão 2587 de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão 2588 de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão 2589 de 2023, deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento de comissão 2593 de 2023. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Requerimento de comissão 2604 de 2023, deputada Naera Rocha. Requerimento de comissão 2638 de 2023, deputado Bosco. Requerimento de comissão 2640 de 2023, deputada Maria Clara Marra. Requerimento de comissão 2662 de 2023, deputado Salim Sintraucel. Requerimento de comissão 2673 de 2023, deputado Tiago Cota. Requerimento de comissão 2674 de 2023, deputado Tiago Cota. Nos termos do artigo 173, parágrafo 3º do regimento interno, deixo de receber o requerimento de comissão 2285-2003 por guardar semelhança com o requerimento de comissão 1372-2003, já aprovado por essa comissão. Sala de comissões, 30 de maio de 2003. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Charles Santos. Senhor presidente, caro deputado Tiago Cota, deputada Maria Clara, na última reunião que nós tivemos aqui, salvo engano, terça-feira passada, eu, por conta de um compromisso no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eu não pude comparecer. E gostaria, diante do fato, justificar a minha ausência, mas, ao mesmo tempo, trazer aqui os meus cumprimentos a nossa comissão, tive a oportunidade posterior de assistir o vídeo da reunião e perceber que foi muito produtiva e tenho certeza que, como fruto dessa audiência, nós teremos aí excelentes encaminhamentos para os municípios mineiros. Gostaria também de registrar publicamente aqui o agradecimento à nova deputada Maria Clara por haver me representado também. Acho que não tirando o mérito aqui do presidente, mas acho que não teríamos outro membro desta comissão que pudesse me representar também, fazendo a leitura da minha pergunta. E, aproveitando, deputada, quero deixar aqui o registro também na esperança, na expectativa de que o governo atenda a pergunta que V. Exª trouxe aqui naquele momento, que é algo que ainda me causa uma certa preocupação, uma vez que o município de São Brás do Suaçuí ainda não foi atendido, é uma parte importante, um município pequeno, que possui duas entradas, e hoje a entrada onde se concentram os comerciantes, a maior parte do comércio da cidade ainda está interditada. Então, eu tenho certeza que o governo, tão competente quanto é, atenderá a pergunta que V. Exª trouxe aqui naquele dia, pergunta, inclusive, que eu venho fazendo aqui através de vários requerimentos, e que continuo na expectativa, como o governo tem sempre atendido os nossos pedidos. e, mais uma vez, registrar os meus cumprimentos a esta comissão, a cada um dos seus membros, especialmente ao nosso presidente, o deputado Tiago Cota, pela forma como tem conduzido os trabalhos, a toda a nossa equipe aqui, aos consultores, aos nossos assessores, à equipe da TV Assembleia também, que tem dado uma cobertura extraordinária. E eu tenho certeza, como eu disse, essa audiência, eu tenho certeza, vai trazer excelentes resultados para o nosso Estado, em relação às nossas estradas e às demandas que são tão importantes para Minas Gerais. Parabéns, seu presidente. Obrigado, meu querido amigo, deputado Charles Santos. Sua ausência foi sentida por todos nós, mas, sem sombra de dúvida, muito bem representado, como V. Exª bem importou pela deputada Maria Clara, que fez os questionamentos devidos de V. Exª, mas eu que me sinto muito feliz e honrado de tê-lo aqui conosco nessa comissão, junto com a deputada Maria Clara, deputado Celindo Sintrocel, deputado Gustavo Santana. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa comissão aqui tem o privilégio de ter deputados que são extremamente dedicados e vocacionados no ato de servir a nossa Minas Gerais. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, em 29 de maio de 2023, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Comissão de Transporte e Comunicação e Obra Pública, apresentar a Comissão de Transporte e Comunicação e Obra Pública à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, convistas a ampliar o diálogo com o órgão e possibilitar mais agilidade na execução e na fiscalização das políticas públicas de sua competência. Local visitado, CEINFRA, Cidade Administrativa Belo Horizonte e Minas Gerais. A reunião foi iniciada pelo deputado Tiago Cota, que saudou os presentes e agradeceu a eles pela disponibilidade de receber os parlamentares em linhas gerais. As intervenções do deputado consistiram em apontar a importância da Comissão de Transporte e Comunicação e Obra Pública no âmbito do acompanhamento da política pública estadual de transportes e em ressaltar a importância das parcerias da Comissão e a CEINFRA para atender imensas demandas da infraestrutura dos cidadãos mineiros. Apontou também para os assuntos relativos à mobilidade, às rodovias estaduais e ao transporte coletivo intermunicipal e metropolitano são muito importantes para a Comissão e que o tema em foco para os próximos dois anos no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza será o transporte ferroviário. Todos os parlamentares reforçaram a importância que a Casa tem dado nos últimos anos à questão ferroviária e que isso continuará nos próximos anos, tendo em vista a oportunidade de conquistar para Minas Gerais muitos recursos advindos da renovação antecipada das concessões ferroviárias da União e das rodovias que já possuem autorização para implantação dadas pelo governo federal. A deputada e os deputados presentes na visita trouxeram também o conhecimento do secretário, várias demandas das regiões mineiras, como os problemas da concessão do lote 7, ouro preto, de rodovias estaduais e a viabilidade de instalação de um novo aeródromo em ouro preto, trazidas pelo deputado Tiago Cota. A necessidade da recuperação da malha rodoviária das regiões noroeste, Triângulo e Alto Paraíba, como a BR-365 e a MGC-462. E de rediscussão com as lideranças locais da localização das praças de pedágio do lote 1, Triângulo Mineiro, localizadas, colocadas pela deputada Maria Clara Marra. E a importância do asfaltamento ou da recuperação das rodovias MG 320, a MG 900, MG 259, MG 759, da ampliação, inclusive, com a permissão para a construção de hangares do aeroporto regional do Vale do Ars, demandas do deputado Serim do Sintroceu. Ao final da visita, o presidente Tiago Cota convidou formalmente o secretário e sua equipe a estarem presentes nas próximas agendas previstas pela comissão para tratar de temas relevantes com destaques para aqueles priorizados no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza já mencionados. Como conclusão, a visita cumpriu suas finalidades que foram apresentadas pelos membros e os trabalhos da Comissão de Transporte e Comunicação das Públicas aos gestores da CEINFRA, apontar demandas recorrentes trazidas pelos cidadãos e aos parlamentares e criar um canal de diálogo que permita mais efetividade na fiscalização das políticas públicas de sua competência. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relator aprovado e solicita sua publicação. Gostaria também de destacar a presença da deputada Chiara Biondini, que abrilhanta essa comissão. Sem sombra de dúvida, eu e o deputado Charles aqui estamos ofuscados, duas deputadas novatas com um trabalho maravilhoso na defesa da nossa gente mineira aqui nesta comissão no dia de hoje. Seja muito bem-vinda, Chiara, e que você possa estar aqui sempre conosco. Leve meu abraço especial ao seu pai, nosso querido Eros Biondini, deputado federal. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina o relator da ata e encerra os trabalhos. Thank you. ... ... E aí